O caio de luz viajando a mais de 1 bilhão, 1 bilhão de quilômetros por hora levaria mais de 100 mil anos para atravessar a Via Láctea. A Via Láctea é apenas o condomínio onde nós estamos aqui do Universo, né? Então temos aqui o nosso sistema solar e temos o primeiro condomínio onde nós estamos aqui. E aí tem outros sistemas galácticos que compõem o Universo. Então só o nosso condomínio, a Via Láctea, 100 mil anos para atravessar a Via Láctea. Porém existem bilhões de Vias Lácteas no inteiro Universo conhecido. Não no Universo inteiro, porque ninguém conhece o Universo inteiro. Apenas o Universo conhecido. Aquilo que eles conseguiram ver através de poderosos telescópios colocados aí fora, tá? Que capturam luzes que foram emitidas por estrelas e que muitas das vezes essa estrela nem existe mais. Apenas a luz chegou nesse momento e eles conseguiram pegar. Às vezes são estrelas que já virão supernovas, já explodiram. Tá ok? Então, só para você entender a grandeza da coisa. Porém existem bilhões de galáxias no inteiro Universo conhecido. E a nossa é apenas uma dentre as existentes. Quatro exemplos ilustram o quão grande é o nosso Universo. Veja só o primeiro exemplo. Ah, o modelo da pira de papel. Imagine que a espessura de uma folha de papel, a espessura de uma folha de papel representa a distância da Terra ao Sol. Tá? Em torno de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Para representar a distância da Terra à estrela mais próxima, fora o Sol, né? À estrela mais próxima, precisaríamos de uma pilha de papel de aproximadamente 21 metros. Tá certo? Para representar a distância da Terra à estrela mais próxima. Para cobrir o diâmetro de nossa galáxia, a Via Láctea, seria necessário uma pilha de quase 500 quilômetros de altura para representar a dimensão da nossa Via Láctea. Sendo que a espessura da folha de papel seria a distância daqui ao Sol. Tá ok? Só para você entender. Para alcançar a borda do Universo, né? O conhecido, né? Seria necessário uma pilha de papel de 49 milhões de quilômetros de altura. 49 milhões de quilômetros de altura. Modelo da laranja e do grão de areia. Aqui, uma laranja representa o Sol. Um grão de areia é a Terra. Rodeando a laranja, há uma distância de 9 metros para o Tão. Está bem distante aí do nosso sistema solar. O mais remoto satélite de nosso sistema solar. É outro grão de areia. Rodeando a laranja a 10 quarteirões de distância. Alfa Centauro, o sistema estelar mais próximo, está a 2.090 quilômetros da laranja. Para você entender a distância desse outro sistema próximo ao nosso. 2.090 quilômetros nessa representação aqui. É a ilustração do Sol oco. Se o Sol fosse oco, 1,3 milhão de planetas Terra caberia no seu interior. Se o Sol fosse oco, 1,3 milhão de planetas Terra caberia no seu interior. Em uma estrela chamada Antares, se ela fosse oca, caberiam 64 milhões de sóis. A constelação de Hércules, há uma estrela, na constelação de Hércules, há uma estrela que contém 100 milhões de Antares. A maior estrela conhecida, Épsilon, poderia engolir facilmente milhões de estrelas do tamanho de uma situada em Hércules. A ilustração da velocidade relativa. A Terra viaja em torno do seu eixo a 1.600 quilômetros por hora. Em torno do seu eixo, em torno de si mesmo. Está certo? A rotação. A rotação da Terra. 1.600 quilômetros por hora. Ela move-se em torno do Sol a 108 mil quilômetros por hora. Translação. Movimento em torno do Sol. Veja só. Ela é carregada pelo Sol por meio da nossa galáxia em uma velocidade de 103 mil quilômetros por hora. Ela move-se em órbita em torno da nossa galáxia a 775 mil quilômetros por hora. Ela viaja pelo espaço a 218 milhões de quilômetros por hora. A cada 24 horas, percorrem 94 milhões de quilômetros por hora. A cada ano, percorremos 33 bilhões de quilômetros por meio do espaço vazio. Todas essas coisas, é claro, são apenas uma fraca tentativa de ilustrar a magnitude do espaço e de um universo que contém tantas estrelas quanto os grãos de areia nas praias do mundo. Além disso, no Salmo 147, 4, também em Isaías 40, 26, lemos que Deus contou e deu nome a cada uma das estrelas. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. E todas as estrelas Ele chama pelo seu nome. Existe uma coisa grande demais do teu Deus? Você estava preocupado com o seu problema, não é? Existe um problema grande demais para um Deus do tamanho do teu? Um Deus que criou todas essas coisas? Um Deus que realizou todas essas obras? Um Deus que tem tudo isso debaixo do seu domínio? Se o universo, se o universo não tivesse a mão, o dedo de Deus, a nossa existência aqui teria sido impossível. Impossível. Porque nós, pelo menos até este momento, por mais que eles tenham pesquisado, por mais que eles tenham avançado nas pesquisas, até este momento, somente nós. nós que estamos aqui. E você ainda duvida de que tudo isso que foi feito, foi feito para você? Deus criou toda essa situação favorável para que você pudesse existir. Para que você pudesse estar aqui. E você ainda diz que Deus não se porta com você? Mesmo você, que é menor do que um grão de areia, menor do que a gota d'água no fundo de um balde. Mesmo você. Deus conhece você. E tem o seu nome escrito nas palmas da sua mão. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia, Deus, o Senhor, não se esquece de você. Deus, que tem tudo isso debaixo do seu domínio, debaixo do seu controle. Tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque é muito difícil negar a infelha de Deus dentro de tantas evidências. Porque quando você vê uma pessoa que, diante de tudo isso, ainda consegue dizer, eu não creio em Deus. É muita fé. É muita fé. Tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque para você crente, você tem a Bíblia Sagrada e você tem a Bíblia da natureza. Dando testemunho da grandeza do teu Deus. Te alegra nessa noite. Exalta a Deus nessa noite. Reconhece o poderio de Deus na tua vida nessa noite. Quando você se apresentar a este lugar, tem a noção de que você está se apresentando diante de um Deus todo poderoso. Diante de um Deus que é Senhor. Que é soberano. Que é rei dos reis e senhor dos senhores. Que é dono de todo o universo. Que é dono de todas as galáxias. Preste muita atenção na maneira como você se apresenta diante do seu Deus. Isso que é somente um pequeno referencial do tamanho do teu Deus. Aí outra coisa que eu quero ver com vocês, até se eu sou um estudo aí com vocês. É um pouco aqui, dentro desse texto. Você breve que o tempo já está estourando. Mas preste atenção. Quando diz aqui, no princípio que eu criou o Deus dos céus e a terra. No princípio que eu criou o Deus dos céus e a terra. Você tem o texto aí em suas mãos. O original. Está certo? O original que está em suas mãos aí. Ele diz. Belechit, Bará, Elohim. Ha-Shamayim, Ve-et, Ha-aret. Está aí o hebraico. Que é o texto original no qual foi escrito. Esse versículo. No princípio que eu criou o Deus dos céus e a terra. E é maravilhoso que quando você olha para esse estudo. A primeira coisa que você se depara. É que nós tivemos um princípio. Nós tivemos um princípio. Nós tivemos um começo. Mas Deus não tem princípio. Deus não tem começo. Tanto que você... Eu fiz questão de colocar aí para você. Salmos 92. Salmo 92 e Salmo 93, 2. Para você entender que você tem um princípio. Você começou em algum momento na história. Mas o teu Deus não. O teu Deus é eterno. O teu Deus é infinito. Veja só. O salmista diz. Antes que nasceram os montes. E de criares a terra e o mundo. De eternidade a eternidade. Eternidade é um tempo sem limite. Uma coisa é infinito. Infinito é. Começou em ponto e se estende. Não tem fim. Infinito. Tá? Outra coisa é eterna. Existem seres que podem ser infinitos. Nós, por exemplo. Nossa alma. Nosso espírito. Ele teve um princípio. Mas não terá fim. Continuará. Os anjos, por exemplo. Eles tiveram um princípio. Mas eles continuarão. Eles são infinitos. Só existe um eterno. Só existe um eterno. Só existe um eterno. E esse é Deus. E o salmista. Se você ficou com dúvida ainda. O salmista ainda acrescenta aqui uma hipérbole. Ele fala. Você ficou com dúvida da eternidade de Deus. Eu vou te dizer mais. De eternidade a eternidade. É um exagero dele. Porque ele está diante de um Deus que não tem começo. E nem tem. Ele é o alfa. E ele é o ômega. Antes que você existisse ele já. É. E depois que você continuar existindo. Ou se você deixasse de existir uma hipótese. Ele continuaria. Sempre. Certo? Então. É interessante que nós entendemos essas coisas. Para entender como nós nos posicionamos diante de Deus. Porque tem gente que acha que Deus precisa dele. Tem gente que acha que Deus é necessitado dele. Se não for ele. Deus não vai operar. Se não for ele. Deus não vai evangelizar. Se ele não for evangelizar. Não vai ser evangelizado. Se ele não pregar. Ninguém vai pregar. Meu querido. Hoje que você existiu. Deus já estava aí. E se você deixar de existir. Ele continua sendo Deus. Nós é que temos que nos conscientizar. Da grandeza de Deus. E nos dizer. Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Pela tua misericórdia. Pela tua graça. Pela tua infinita bondade. Me usa. Pela tua infinita bondade. Me usa. Me permite fazer parte dos teus planos. É isso que nós temos que dizer em relação a Deus. Só essa afirmação. Ela já combate algumas heresias. Ela já combate algumas heresias. Por exemplo. O ateísmo. Que diz que não existe Deus. Nem existe orientação para o universo. E o ateísmo é combatido por essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que no princípio. Deus criou. E o Deus que criou no princípio. Ele é incriado. Ele é eterno. Ele é eterno. Como ele mesmo se define para Moisés. Moisés diz. Senhor. Qual o nome? Qual o teu nome? Quem eu vou dizer? Para Israel que me enviou. Deus diz. A melhor definição que eu posso te dar Moisés. Sobre mim mesmo. Eu sou. O eu sou o que enviou. O eu ser. Nós existimos. Mas Deus é. Deus é por si mesmo. Deus não precisa de mais ninguém. Se você pensa que Deus criou o universo porque ele estava solitário. Eu te digo que a palavra de Deus diz. Para mim e para você. Ele nunca teve necessidade do universo. Ele criou o universo por sua misericórdia e por sua vontade. Ele nos permitiu existir para ver a sua glória. Para ver a sua majestade. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estão plenamente satisfeitos um com o outro ao longo de todo o universo. Então Deus nos criou pela sua infinita misericórdia. E aí nós temos o ateísmo. E até nós temos um versículo bíblico aqui que diz. Diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Corrompe-se. E comete injustiças detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O salmista tem esse bislumbre aqui. A partir dessa conclusão que foi tomada por aqueles que são tolos. Aqueles que se deixam enganar. Aqueles que se deixam ludibriar por falsas filosofias. Por filosofias vãs. Diz o tolo. Não existe Deus. E a partir dessa declaração o salmista vê a destruição da humanidade. Ele vê corrupção. Ele vê destruição. Ele vê falta de amor. Por quê? Porque uma vez que o lugar de Deus é removido do coração dos homens. Os homens vão de mal a pior. Mas nós temos nos levantado na terra. Para dar testemunho na nossa vida. De que existe Deus. E Deus está em mim. E Deus está em você. E o Senhor tem levantado a nós. Para glorificar o seu nome sobre a terra. Então essa verdade. Ela combate o ateísmo. Ela combate o politeísmo. Porque não existem deuses. Mas sim Deus. Existe um Deus. Um Senhor. Ela combate o evolucionismo. Porque o mundo não veio por acaso. O mundo não veio por si mesmo. Não veio à toa. O mundo veio por causa de uma palavra criadora. Uma palavra geradora. Olha a Deus. Criou Deus. Ou seja, Deus disse, acha. A partir desse momento veio a existir. Então o universo tem um propósito. E o propósito do universo é a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. Ela combate o materialismo. Pois a matéria não é eterna. A matéria, por mais que seja importante para a nossa vida. Ela não é tudo. A matéria é limitada. E a matéria teve um tempo. E a matéria tem um fim. Deus está além, acima. E é mais importante do que a matéria. E é o criador da matéria. E a não criou inerentemente má. Como diziam os gregos. Mas Deus criou tudo. Bom. Deus criou e disse. É bom. Por quê? Você vê lá em João. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo que foi feito, foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Agora, quando as coisas são tiradas do propósito de Deus. Elas são usadas de uma forma distorcida. Aí elas se corrompem. Então, tudo que foi criado por Deus, foi criado bom. Mas de acordo com o plano de Deus. De acordo com o plano perfeito de Deus. Se você começar a viver fora do plano de Deus. Aquilo que era para ser bem, isso vira maldição. É isso que as pessoas não entendem. Tudo que Deus criou, criou bom. Mas desde que atenda o propósito dado por Deus. Da mesma forma, um homem. Deus tem um propósito para a tua vida. Como Deus colocou aqui na sua palavra. Que é crescer e se multiplicar. E dominar sobre a terra. E glorificar o nome de Deus. Mas quando você anda fora da vontade perfeita de Deus. Aí você vai destruir. Aí você vai entregar os ricos. Aí você vai entregar a prostituição. Aí você vai entregar a corrupção. Aí você sai fora do plano de Deus. E aquilo que era para ser bom, você está na ruia. Porque ele está fora da vontade perfeita de Deus. Então Deus tem um propósito. E o materialismo cai por terra. O existencialismo também é combatido. Porque houve um propósito na criação. Como você vai ler em Colossenses. Tudo que foi feito, foi feito para Cristo. Foi feito para a glória de seu Jesus Cristo. Como diz aqui o texto. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Os seres materiais e espirituais. Sejam tronos ou soberanias. Poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele. E para... Então se nós não atendemos ao propósito de Deus. Que é glorificar Cristo. Através de nós. Nós não vamos estar de acordo com a vontade perfeita de Deus. E quando você não está de acordo com a vontade perfeita de Deus. Você se destrói. Você corrompe. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando para a sua vida? Só existe um jeito de você ser feliz. Só existe um jeito de você prosperar. Só existe um jeito de você ser felicidade. Ter gozo. É se você estiver de acordo com a vontade perfeita de Deus. Fora do plano perfeito de Deus. Você não é nada. Nós temos que entender isso na nossa vida. Nós temos que buscar a vontade de Deus para nós. Nós não temos que tentar impor a nossa vontade a Deus. Nós temos que buscar na palavra de Deus. Qual é o propósito dEle para nós. Porque quando nós entrarmos no propósito de Deus. Nós vamos ver aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer com certeza. Nós nos regozijamos. Nos alegramos. E vai glorificar o Seu nome através de nós. Quando nós entrarmos no propósito de Deus. Agora outra coisa que eu quero analisar com vocês. Nesse texto é o seguinte. O segundo a frase. Primeiro Deus criou. Depois, né. Primeiro, como diz aqui. No princípio criou. Como eu coloquei. No princípio criou. No princípio criou. Na página seguinte está. Deus. No princípio criou. Deus. A palavra Deus que está aí. Conforme o original. É Elohim. Elohim. O termo que está aí. O original é Elohim. E o que tem um mistério nesse Elohim. É a última coisa que eu vou passar para vocês. E eu vou encerrar. Porque tem um estudo aí. Vocês veem melhor em casa. Esse Elohim. Que foi adotado aí. Para essa construção dessa frase. Ele tem origem em Eloá. Eloá. Que é majestoso. Então, o teu Deus é majestoso. É glorioso. E aí. Quando foi colocar. Construir essa frase. Espírito Santo de Deus. Inspirou Moisés a colocar Elohim. E Elohim. O final. Esse M do final. Ele é o plural do hebraico. Ele é o plural. Então, se nós fizéssemos uma leitura incorreta. Nós chegaríamos a uma conclusão errada. De que existem deuses. E que existe mais de um Deus aqui. De que existe uma pluralidade de Deus. Só que. O próprio Espírito Santo de Deus. Se precaveu disso aqui. Para que nós não chegássemos a uma conclusão incorreta. Tanto que ele fez questão. De inspirar Moisés a escrever da seguinte maneira. Paulo. Você vai dizer. No princípio. Aí você vai colocar. Bará. Tá certo? No princípio. Você vai colocar. Criou. Tá. Elohim. Criou está no singular. Bará. Bará está no singular. Elohim está no plural. Bará está dizendo. É um que está criando. É um que está dando a palavra geradora. É um que está dando a palavra criadora. Só que Elohim. Ele é plural. Ele está dizendo. Aqui está Deus. Mas. Existe um mistério aqui. Porque está Deus. Mas. Existe mais de uma pessoa. Porque é um plural. É Elohim. É Deus. No sentido plural. Mas. O singular está garantido pelo Bará. Criou. Criou. Uma pessoa criou. Só que criou. Deus. Plural. E o que esse plural está. O que esse plural revela para nós. Esse plural revela. Aquilo que os judeus. Durante muito tempo. Não puderam compreender. Durante muito tempo. Eles não puderam ter. Essa revelação plena aqui. Mas quando veio o advento de Cristo Jesus. Ele trouxe para nós essa realidade. O Senhor Jesus Cristo nos revelou. Quem é Deus verdadeiramente. E o Senhor Jesus Cristo nos deixou muito claro. Que Deus é. Pai. Filho. E Espírito Santo. É um Deus. Em essência. Um Deus que criou. Mas. O Deus que criou. Ele é Pai. Filho. E Espírito Santo. Ele é Trindade. Ele é Trinidade. Ele é Trindade. Ele é Três Pessoas. Mas Ele é um só Deus. Por isso que é Bará. Criou. Mas é Elohim. Plural. Pessoas. Pai. Filho. E Espírito Santo. É interessante. A Palavra de Deus nos vai. Nos vai dar essa fundamentação aqui. Veja só. Trindade. O termo Trindade. Conforme está aí no estudo. O termo Trindade não está escrito na Bíblia. Mas ele define a natureza divina triuna. Três. São três pessoas. Mas são um em essência. É um só Deus. Um só Deus criou. Mas criou. Bará. Criou. Elohim. Deus. Por quê? Está na verdade mais uma pessoa aí. O termo Trindade não está escrito na Bíblia. Mas ele define a natureza divina triuna. Da mesma forma como os termos onipresença, onisciência e onipotência. Onipresença não vai dar onipotência. Também não estão na Bíblia, mas declara amplamente que esses são os atributos incomunicáveis e exclusivos de Deus. Por que eu coloquei isso aí? Porque tem muita gente que não quer entender a verdade e busca subterfúgios. Então, quando a gente fala da Trindade Divina, nós não estamos nos baseando em teólogos. Nós não estamos nos baseando em concílios. Nós estamos nos baseando na Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que revela as pessoas da Trindade. E as pessoas da Trindade estão presentes ao longo de toda a Escritura. Ok? E aí o que acontece? Para nós definirmos esse estudo acerca das pessoas divinas, nós chamamos de Trindade. Aí alguém diz, mostra para mim na Bíblia a palavra Trindade. Você não vai encontrar. Porque é um termo técnico que define esse estudo. Trindade. Nós demos a esse estudo das pessoas divinas o nome de Trindade. Aí você pode perguntar para a pessoa, Deus é onipotente ou não é onipotente? Geralmente a pessoa afirma, sim, Deus é onipotente. Deus pode fazer todas as coisas. Deus é onipresente ou não é onipresente? Geralmente também afirma, sim, Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onisciente ou não é onisciente? Sim, Deus está em todas as coisas. Aí você pergunta para ela, me mostra na Bíblia. Onde está a palavra onipotente, onisciente ou onipresente? Não está. Mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É assim que você tem que entender a questão da Trindade. O termo não está, mas o Deus triuno está. A revelação dele está. Tanto que você vê aqui no texto que está logo abaixo da palavra Trindade. Portanto, vão e passam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o seu dia que se der essa ordenança. Ou seja, a ordem dele é, você tem que batizar no nome dos três, porque os três estão presentes, estavam presentes lá na criação. E estão presentes aqui na ressurreição. Quando a pessoa morre para o mundo e nasce para uma vida espiritual. Os três estão presentes, Pai, Filho e Espírito Santo. E na bênção apostólica, logo embaixo, veja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça de Cristo, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênesis, o Pai de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está certo? E o Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Paráclitos. Então, as três pessoas da trindade estão sempre presentes. E elas constituem um só Deus, em essência. Veja só, a doutrina da trindade tem um gráfico aqui embaixo que ilustra bem isso aqui. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito. Cada um é uma pessoa. Só que os três constituem um só Deus. Porque é só um em essência. Está certo? Você vê, água, por exemplo, isso aqui está em estado líquido. Eu posso congelar ela. Ela vai mudar de estado. Vai ser sólido, mas vai mudar de substância? Vai continuar sendo? Aí eu posso pegar a água congelada e jogar em uma panela e ferver. O que vai acontecer com ela? Vira vapor. Mas muda de estado? Não. Ela vai continuar de substância? Não. Vai continuar sendo água. Mas ela pode ser líquida, pode ser sólida ou pode ser gasosa. Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus imprimiu a sua marca em nós. Nós somos corpo, alma e Espírito. Porque nós fomos criados por um Deus triunfo. Ok? Então, a natureza de Deus está presente em nós. Essa afirmação, já vou terminar, ela contraria o arianismo, que dizia que Cristo não é Deus. Ela contraria o gnosticismo, que dizia que Deus, na verdade, ele não era uma pessoa, ele não era uma força. Ela contraria o marcionismo, que diz que Deus enviou o seu filho para salvar o mundo de Jeová, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus verdadeiro. Era um Deus falso, está certo? Contraria essa doutrina. Ela contraria o montanismo, montano dizia que ele era o Espírito Santo, está certo? Ela contraria o neoplatonismo, que também não cria na personalidade de Deus. Ela contraria o maniqueísmo, que também ia por essa tendência, e o modalismo. O modalismo está muito presente na nossa época. O que é o modalismo? É como se uma pessoa brincasse de fazer três papéis. Então, você tem Jesus. Aqui ele está como Jesus. Daqui a pouco ele troca de roupa e ele vira pai. Daqui a pouco ele troca de roupa e vira Espírito. Isso é modalismo. Modalismo é uma doutrina satânica, que hoje, infelizmente, é abraçada pelo grupo Volta à Verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com tudo que provém desse grupo Volta à Verdade. Ok? Então, muitas vezes, eles não colocam essas doutrinas nas músicas. Mas eles professam essa doutrina. Então, em algum momento, eles vão manifestar esse pensamento. Eles dizem que não existe Espírito e não existe Pai. Tudo é Jesus. Jesus, uma hora, é Pai. Uma hora, é Jesus. Uma hora, é Espírito. Se isso fosse verdade, como é que nós poderíamos entender o texto que está no final do estudo? Vai para o final. Aqui embaixo. Assim que Jesus foi batizado, no finalzinho. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado e quem tem o mim. Nós temos as três pessoas da trindade, presentes aí, num momento só, num quadro. Foi uma janela que abriu e mostrou para você. As três pessoas estão aí. E os três são Deus. Está certo? Aí você, o modalismo teria dito assim, ó. Jesus brasou do céu para Jesus que estava na água e Jesus desceu do céu como uma pomba sobre Jesus. Então, isso aí dá um nó na Bíblia Sagrada. Da mesma forma como o Testemunho de Jeová nega, o Testemunho de Jeová, eles ressuscitaram o alienismo. Eles dizem que Jesus não é Deus. Eles dizem que Jesus é um Deus. Inclusive, eles alteraram a Bíblia. Está certo? Então, no lugar onde diz que Jesus Cristo é o Péu Divino, ele é Deus, ele diz, eles colocam um colchete e colocam um Deus.